Fala aí pessoal, beleza? Aqui está aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês Família, no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas mudanças que tiveram dentro do jogo E umas mudanças secretas que ninguém ficou sabendo Eu tô aqui no vídeo do Mundo da Blast primeiramente Queria agradecer aí, ele sempre deixando eu comentar em cima do vídeo dele Ele pegou do por e agradecer também E vamos dar uma olhada aqui, vou dar play e vou ver junto com vocês Começa aqui a M4LMG Salamandre Antes ela era assim, tá? É uma M4LMG É aquela arma lendária que a gente tinha antes Antes ela era assim, ó Vou mostrar pra vocês, ó Tanta a mira quanto o recoil mudou um pouco na M4LMG E eu queria mostrar pra vocês Vou até avançar aqui, ó Aqui, ó Opa, avançei demais Vamos esperar que é melhor Aí vocês vão conseguir dar uma olhada Olha agora como ela tá, ó Agora, além de mostrar essa mira aí Que sempre era pra ter mostrado Olha o recoil dela Ela tá muito forte, tá família? Aí, ó A M4LMG tá bem melhor aí jogando Vocês podem testar a M4LMG aí Ficou bem melhor assim, na minha opinião Deixa nos comentários aí o que vocês acharam Temos aí também a ICR, ó Forgot Louder Antes ela era assim É aquela ICR lendária do palhaço Quero ver se vocês conseguem ver a diferença antes ou depois Inclusive eu tenho ela É muito legal essa ICR Por mais que eu goste da Dark Meryl e a Lava São duas skins lindas aí Eu acho bem top essa skin Olha aí A ICR é uma arma aí que sempre mata Agora, depois ela tá assim agora, família Olha a velocidade A gente já consegue ver, ó E tirar a animação amarela dela Como vocês podem ver Tá top, né? Eles começam a mudar e não falam nada Tem várias mudanças dentro do game aí Que eles não falam Então teve mudança nessas duas armas aí Eu tô vendo se teve mais alguma outra mudança Se tiver, eu falo pra vocês Deixa nos comentários aí E deixa aí nos comentários Se vocês estão gostando da nova Cisa Então esse foi o vídeo Se gostou, deixa o like Tamo junto Valeu a nós e fui